Agora é na doze! O Batuba acordou E o povo festejou Cidade viva! Viva a cidade! Na doze! Agora está tudo bem Porque o Batuba tem Anos um tato Do mercado Doutor Pascual também Agora está tudo bem Porque o Batuba tem Anos um tato Do mercado Doutor Pascual também A doze! Lealdade O Batuba Sinceridade Gente do bem Gente do bem Coragem Traz oportunidades Humanismo e carinho E o melhor sempre vem Catorze 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 O que Obatuba tem Quando eu sou um tato Do mercado Sou do Pascual também Obatuba por dois Quatorze